É xê, aê ó pé, ó É xê, xô ri pé, aê ó pé, ó É xê, aê ó pé, ó É pia, ó, ó li, ó Aê ó pé, ó zá ió Ó gwa leta sonkaji hai ó pé koni Gogo ó bata basula leta ó nanti lati badura Eh ô bakile ó bawa lati ó ju oluwasaye Aimwoye gba ta majita mama sarepe atileti otuta bo bo wa o O Faye Gbasatari lati yu a yoi shé gulori ayewa Ayyokme é padanyon Lati ilè lotimuwa omuwa chokopela wamwa lade O Faye Gbawa lari a wamwa lade iluwa Awansoron nipikiga Mokiyo atorikwe ayyokme é yon E pia wamwa lade iluwa Ayyokme é padanyon Alleluja Celestial Foucault TV